Salve, salve, aloha monitores de onda surf e guru torre sexta-feira dia quinze de maio sete horas e vinte e nove minutos aqui na Barra Sul dos Moles do Rio Mampituba, apoio cultural Metal Máquia, esquadrias em alumínio e PVC, INB Telecom, Dado Bir, sete sete, board shop, Gobopitz artesanais e as de Torres Capão da Canoa, informando, temperatura no momento doze graus, a máxima prevista vai a dezoito graus, tempo ensolarado, vento soprano na região no quadrante de oestezinho, vento terral vindo da serra, então a sensação térmica pode estar um pouquinho mais abaixo. Analisando a condição do vento pelo surf e guru, maior saída no Brasil, na parte da manhã vai oscilar entre o oeste e noroeste na parte da tarde, ganha uma força entre dez, doze quilômetros por hora do quadrante de sudeste. Ondas com séries de um metro, formação regular, ondulação entra no quadrante de sudeste, uma corrente fraca de sul, temperatura d'água medida no porto de Bituba, vinte e um graus, ideal surf de longue, prancha com alma, recomendada Tony Ferraz, surfboards, meio de uma Bituba e pré-Dakal, as duas melhores praias pra prática de surf neste momento. Aloha galera, tenha uma alimentação saudável e tenha esses hábitos que sempre levam a pessoa ao bem, que é proteger o meio ambiente, lixo na lixeira.